fácil fácil o pingo de chuva caiu na cabeça do nariz do papai pigg a peppa coloca bule de chá muito bem tá tudo bem nós vamos contar nós vamos contar entre cada clarão mais longe estará a tempestade um dois três eu tenho medo foi três aí eu acho que foi três um dois três quatro cinco eu tenho medo fica com medo de provar com cinco a tempestade está indo embora